Em Istambul e Ankara voltaram a registrar-se confrontos entre manifestantes e polícia na nona noite consecutiva de protestos contra o governo turco. Apesar da situação permanecer calma no resto da cidade de Istambul, epicentro da contestação, no subúrbio de Gaza, centenas de pessoas enfrentaram com coquetelos molotov as forças da ordem que responderam com canhões de água. Na capital, Ankara, a polícia antimutin dispersou violentamente a cerca de 5 mil manifestantes que se tinham reunido na Praça Kizilay, no centro da cidade, fazendo, segundo os média presentes no local, um uso abundante do tão criticado gás lacrimogénio. De acordo com as televisões turcas, vários manifestantes ficaram feridos. A carga policial ocorreu depois dos contestatários recusarem evacuar a praça e terem bloqueado o tráfego na zona. Se o movimento de contestação não dá sinais de perder vitalidade, o governo também não parece disposto a ceder, apesar de ter adotado um tom mais conciliador. Um dia depois do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan ter dito estar disposto a ouvir todas as exigências democráticas, o partido no poder rejeitou a hipótese de avançar com eleições antecipadas.